Bom dia, Paz do Senhor! Meu nome é Marta, moro em Brasília e eu vou contar rapidamente algo que aconteceu quando eu ouvi a primeira vez o áudio da Bispa Virgínia Ruda. Eu não suportei ouvir a voz dela, algo me incomodou muito que eu não queria nem mais ouvir os áudios que eram enviados todos os dias, num grupo que eu fazia parte. Mas um dia aquele áudio veio pra mim e eu ouvi e Deus falou firmemente ao meu coração através dela, graças a Deus eu fui ministrada e todos os dias eu venho ouvindo os áudios. Nessa campanha agora eu estava com um problema na justiça, que eu fui demitida ano passado, eu trabalhei cinco meses sem carteira assinada e coloquei, fui atrás dos meus direitos, só que todos falavam que eu não tinha direito a nada e eu falei assim, a última palavra vem do Senhor. Em março teve a primeira audiência e eu não teve acordo e Deus foi um milagre de Deus que a minha audiência foi em outubro. Era pra ser dia 27, mas Deus tinha algo, eu creio, porque a audiência foi remarcada para o dia 4 de outubro e a Bispa Virgínia Ruda começou a campanha e eu tomei posse dessa campanha e quando foi um dia a Bispa Virgínia Ruda ministrou que Deus estava usando uma juíza que ela ia bater o martelo, que a causa estava ganha e eu tomei posse dessa palavra e quando foi agora dia 4 de outubro a gente foi pra audiência e teve um acordo, a juíza ela fez o acordo e ela bateu o martelo então eu aceitei o acordo e para honra e glória do Senhor se cumpriu Bispa Virgínia Ruda o que você falou né, eu tomei posse, eu não desisti, todos falavam que era impossível, mas eu falei a última palavra vem do Senhor louvo a vida pela vida da senhora, eu louvo a Deus pela vida da senhora, viu? E mesmo longe, mesmo através de áudio Deus tem feito maravilhas na minha vida e você tem sido usada para ministrar muito ao meu coração um grande beijo, tá? E eu espero, espero a senhora sim aqui em Brasília pra eu poder ir um grande beijo, a paz do Senhor